No dia 2 de fevereiro, quarta-feira, por volta das 4 horas e 30 minutos, na BR-262, quilômetros 462 no município de Araújos, Minas Gerais, ocorreu uma colisão frontal, sendo que uma ambulância que seguia sentido interior à capital, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com um caminhão que seguia sentido contrário. A ambulância seguia de Araxá para Belo Horizonte. Na ambulância haviam cinco ocupantes, sendo o paciente de 75 anos, a filha, ambos de Araxá, médica e enfermeira de Patos de Minas e motorista de patrocínio. Um senhor de 75 anos, paciente de Araxá, que estava na ambulância veio a óbito no local. Os outros quatro ocupantes da ambulância, filha do senhor que veio a óbito, motorista, médica e enfermeira, tiveram lesões e foram encaminhados para a UPA de Nova Serrana e Bom Despacho.